PNIR 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 NUMEAR 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 AGUENTAres 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 HORROR 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 PISTA 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 CRIDA 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 PISTA 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 FAIR Falso, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita. Venir, venir, nomear, nomear, aguentar, aguentar, horror, 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 Pista, pista, crida, crida, palestra, palestra, Frente, frente, falso, falso, em linha Rita, em linha Rita, derrota, 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 tiro, 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 Marca, 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 Apertar, 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 congelar, 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 Inseto, 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 Doença Lixo 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 Névoa 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 Pilosos 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 Derrota Derrota Tiro Tiro Marca Marca Apertar 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 Congelar 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 Inseto Inseto Doença 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 Lixo 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 Névoa Névoa Pilosos 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 Convite 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 Aconselhar 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 Segue 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 Compartilhar 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 Momento 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 Ansioso 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 Comum 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 Nação 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 Permanecer 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 Abençoe 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 Convite Convite Aconselhar Aconselhar Abençoe 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 ansioso ansioso comum comum nação nação permanecer permanecer abenço 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 ângulo 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 aviso prévio Avise prévio Capacidade 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 cumprimento cumprimento orgulhoso 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 trancar 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 soldado 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 meção meção menção menção ninho 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 companheiro 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 ângulo ângulo aviso prévio aviso prévio capacidade capacidade cumprimento cumprimento comprimento orgulhoso 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 trancar trancar soldado 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 Menção Menção Ninho Ninho Companheiro Companheiro Vizinho 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 Livretir 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 Escravo 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 Formato 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 Troca 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 Tigela 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 Solo 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 Filme 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 Arma de Fogo 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 Pulmeu 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 Vizinho Vizinho Divertir Divertir Escravo Escravo Formato Troca Troca Tigela Tigela Solo Solo Filme Filme Arma de fogo Arma de fogo Pulmão Pulmão Exemplo 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 Pote 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 Surdo 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 Forno 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 Soma 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 Pressa 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 Eleger Eleger Ferramenta 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 Desenvolve 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 Agulha 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 Exemplo Exemplo Pote Pote Surdo Surdo Forno Forno Soma Soma Pressa 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 Eleger Eleger Ferramenta 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 Desenvolve Desenvolve Agulha Agulha Vásico 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 Algum lugar ALGUM LUGÁS RESPEITO REPETIR LEVANTAR 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS TECHNOLOGIA 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 MOLHAVO 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 CRU 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 Espero, espero, básico, básico, algum lugar, algum lugar, respeito, respeito. Repetir, repetir, levantar, levantar, de várias, de várias, tecnologia. Tecnologia, molhado, molhado, cru, cru. Espero, espero, espero. Perceber, perceber, perceber. Perceber, um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Desastre. 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 Ordem. 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 Montanha. Montanha. Montanha Montanha Depender 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 Redação 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 Corrigir 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 Logico 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 Geral 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 Perceber Perceber Negócio 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 Desastre Desastre Ordem Ordem Montanha 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 Depender Depender Redação Redação Corrigir 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 Planeta 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 Inferior 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 Cancelar 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 Globo 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 Bahia 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 Tampa 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 Principio 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 Departamento 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 Batida 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 Fundição 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 Planeta Planeta Inferior 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 Cancelar 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 Globo Globo Bahia 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 Tampa Tampa Principio Principio Departamento 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 Enferno Departamento Oficial 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 Fresco 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Intentar 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 Acontecer 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 Claro 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 Ataque 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 Nem 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 Justa 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 Defender 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 Oficial 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 Duas vezes Duas vezes Intentar 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 Ataque Ataque Jurar 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 Chão Dicionário 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 Auxiliado 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 Prisão 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 Função 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 Animado 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 Integar 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 Aumentar 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 Péle PEL 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 JURAR JURAR CHÃO CHÃO DICIONÁRIO DICIONÁRIO Auxiliar Auxiliar Prisão Prisão Função Função Animado Animado Enterrar Enterrar Aumentar 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 PEL PEL Realizar 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 Em outro lugar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Sobrinha Funcionários 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 Tor 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 Pista 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 Cintos 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 Qualidade 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 Realizar Realizar Em outro lugar Em outro lugar Pertencer 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 Muito pequeno Muito pequeno Sobrinha Sobrinha Funcionários 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 Tor Tor Pista Pista Simples 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 Qualidade Qualidade Personalizados 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 Exigem 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 Comunicar 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 Admirar 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 Escriturário 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 Fornecem 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 Arrepender 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 Índice 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 Geração 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 Quadra 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 Personalizadas Personalizadas Exigem Exigem Comunicar Comunicar Admirar Admirar Escriturário Escriturário Fornecem Fornecem Arrepender Arrepender Índice Índice Geração Geração Quadra Quadra Medo 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 Curioso 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 Especial 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 Ansioso Ocioso 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 Comprimido 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 Aldeia 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 Solteiro 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 Conta 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 Mês 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 Destruir 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 Medo Medo Curioso Curioso Especial 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 aldeia solteiro solteiro conta conta mês mês destruir destruir bocejar 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 de fato de fato de fato de fato exportar 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 ferro 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 aceitar 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça andorinha 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 breve 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 Uniform 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 Pouco 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 Bocejar Bocejar De fato De fato Exportar Exportar Ferro Ferro Aceitar Aceitar Fumaça Fumaça Andorinha Andorinha Breve Breve Uniform Uniform Pouco 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 Buraco 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 Gritar 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 Pipa 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 Sotaque 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 Juventude 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 Perfeito 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 Útil 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 DOR 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 CONSERTAR 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 BORACO BORACO GRITAR GRITAR PIPA PIPA SOTAQUE SOTAQUE JUVENTUDE JUVENTUDE POEMA 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 PERFEITO PERFEITO ÚTIL ÚTIL DOR 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 CONSERTAR 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 PERIODO 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 PÚBLICUM 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 ANUNCIAR 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 AO LADO AO LADO Olavo Olavo Vista 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 Elemento 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 Minigaz 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 Diário 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 Excelente 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 Período Unha Unha Público Público Anunciar Anunciar Ao lado Ao lado Lista Lista Elemento Elemento Monogás Monogás Diário Diário Excelente Excelente Trigo 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 Cultura Massivo 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 Repolho 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 Piloto 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 Bravo 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 Adiante 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 Sofra, causa, 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 multiplicar, multiplicar. Multiplicar, 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 trigo, trigo, cultura, cultura, massivo. Repolho, repolho. Piloto, piloto. Bravo, bravo. Adiante, adiante. Sofra, sofra, causa, causa, multiplicar, multiplicar. Derramats, derramats, derramats. Ampla, 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 ampla. Diminuir, 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 diminuir. Cunitas. 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 Erro. 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 Comparecer. 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 Língua. 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 Tendir. 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 Aposta Comunidade 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 Derramar Derramar Ampla Diminuir Diminuir Conectar Conectar Erro Erro Comparecer Comparecer Língua Língua Tendir Tendir Aposta Aposta Comunidade Comunidade Calor 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 Orar 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 Desapontado 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 Relação 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 Entrada 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 já 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 prêmio 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 caminho 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 contratares 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 tímido 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 calor calor orar orar desapontado desapontado relação 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 entrada entrada já já prêmio 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 cam 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 no pedido tímido 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 Célula 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 Esforço 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 Campo 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 Cliente 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 Conquistar 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 Divicar 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 Romance 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 Multidão 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 Outro 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 Frase 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 Célula 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 Esforço Esforço Campo Cliente 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 Conquistar Conquistar Divicar Divicar Romance 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 Frase Disposto 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 Problema 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 Alegria 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Seu 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 Imenso 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 Cheveiro Registro 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 Temperatura 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 Elementar 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 Disposto Problema Problema Alegria Alegria Desde a Desde a Céu Céu Imenso Imenso Cheveiro 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 Registro 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 Temperatura Temperatura Elementar 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 Amedrontar 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 Possivelmente 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 Arma 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 Amulidade 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 Culpado 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 Alarme 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 Liberdade 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 Adulto 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 Tempestade 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 Abaixo 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 Amedrontar Possivelmente Possivelmente Arma Arma Habilidade Habilidade Culpado Culpado Alarme Alarme Liberdade Liberdade Adulto Adulto Tempestade Tempestade Abaixo Abaixo Humor 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 Cidadão 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 Antigo 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 Força 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 Em dobro 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 Oferta 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 Transmissão 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 Empresa 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 Paciente 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 Humor Humor Cidadão Cidadão Antigo Antigo Força Força Floresta Floresta Em dobro Em dobro Oferta Oferta Transmissão 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 Empresa 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 Paciente Paciente Vela 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 Presente 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 Farinha 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 Pálido 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 Igual 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 Sombra 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 Confortável 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 Poluir 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 Sol 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 Educavo 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 Vela 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 Presente Presente Farinha 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 Pálido 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 Igual 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 Dependente Sombra 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 Quem Eu Eu people Já Estou Do Só Só lhe dou. Educado. Educado. Evitar. 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 Poder. 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 Acima. 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 Lei. 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 Diferente. 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 Imagem. 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 Cura. Cura. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Caridade. 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 Paracum. Paracum. Palco Palco Evitar Evitar Poder Poder Acima Lei Lei Diferente Diferente Imagem Imagem Cura Cura Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Caridade Caridade Palco Palco Marinha 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 Librar 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 Crescer 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 Complexo 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 Pena 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 Adolescente 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 Aeronave 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 Conter 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 Coragem 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 Acreditam 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 Marinha 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 Liberar Liberar Crescer Crescer Complexo Complexo Pena 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 Adolescente 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 Aeronave 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 Conter 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 Coragem Coragem Acreditam 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 Existir. 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 Recioso. 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 Guaix. 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 Azê. 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 Juiz. 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 Lançar. 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 Brilho. 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 Mingai. 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 Terramo 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 Amostra Amostra Existir Recioso Recioso Guax Guax Asa Asa Juiz Juiz Lançar Lançar Brilho Brilho Ninguém Ninguém Terramo Terramo Alma 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 Carreira 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 Pessageiro 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 Universidade 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 Segredo 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 Latido 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 Dobrar 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 Incentivar 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Extensão. 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 Alma. Alma. Carreira. Carreira. Pessageiro. Pessageiro. Universidade. Universidade. Segredo. Segredo. Latido. 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 Dobrar. Dobrar. Incentivar. Incentivar. Futuro. Futuro. Extensão. Extensão. Seguro. 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 Violento. 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 Ilha. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Difícil. 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 Documento. 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 Berbeiro Consiste 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 Leve 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 Cansado 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 Seguro Seguro Violento Violento Ilha Ilha Confiar 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 Difícil 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 Documento Documento Vermeiro Berbeiro Consiste Consiste Leve Leve Cansado Cansado Acidente 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 Surpresa 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 Grosso 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 Trimestre 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 Adicionar 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 Voz 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 Conjunto 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 Casal 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 Salve 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 Batalha Batalha Acidente 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 Surpresa Surpresa Conjunto Comunique Conjunto Comunique Voz Conjunto Conjunto Casal Casal Salve Salve Batalha Batalha Provável 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 Março 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 Mastigar 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 Tretar 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 Evento Evento Vivo 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 T nato Taxa Cl Safe Desco 会 Desco 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 Prazer 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 Fábrica 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 Provável Provável Março Março Mastigar Mastigar Tratar Tratar Evento Evento Vivo Vivo Taxa Taxa Deslizar 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 Prazer Prazer Fábrica 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 Lá 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 Silêncio 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 Permitir 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 Diário 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 Médico 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 Val 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 Difundidum 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 Próprio 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 Hospedeiro 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 Caçar Coçar 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 Lá Lá Silêncio Silêncio Permitir 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 Diário Diário Médico Médico Val 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 Difundidum 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 Próprio Presidential Próprio Deverem Que Campezeiro Mandigato Oslo Szène Médico Dênitum Júnior Júnior Enquanto 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 Envolver 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 Vários 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 Areia Araia 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 Cadaia 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 Diligente 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 Enganar 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 Curso Clima 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 Júnior Júnior Enquanto Enquanto Envolver Envolver Vários Vários Areia Areia Cadeia Cadeia Diligente Diligente Enganar Enganar Curso Curso Clima Clima Durido 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 Plano 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 Peça 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 Comércio 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 A principal, a principal, a principal, dívida, 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 dívida. Rabo Salto 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 Ganhar 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 Restrear 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 Durido Durido Plano Plano Peça Peça Comércio 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 A principal, a principal, a principal, dívida, dívida, dívida. Rabo 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 Salto 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 Ganhar 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 Restrear 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 Perder-se 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 Remover 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 Média 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 Pressione 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 Mordida 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 Unidade 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 Falhou 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 Superior 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 Import Importa 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 JOALHERIA PREDERS REMOVER REMOVER MÉDIA MÉDIA PRESSIONE PRESSIONE MORDIDA MORDIDA UNIDADE UNIDADE FALHOU FALHOU SUPERIOR SUPERIOR IMPORTAM IMPORTAM JOALHERIA JOALHERIA GRAU 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 ACURDADO 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 Cérebro Peso 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Águia 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 História 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 Tosse 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 Montante 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 Gosto 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 Grau Acordado 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 Cérebro Cérebro Peso 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 A não ser que A não ser que A não ser que Águia 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 História 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 Gosto 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 Pia 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 Paz 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 Imagina 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 Médio 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 Muito Muito, 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 torre, 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 nós, 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 partida, 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 partida. Especialmente. 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 Chateado. 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 Pia. Pia. Paz. Paz. Imagina. Imagina. Médio. Médio. Muito. Muito. Torre. Torre. Nós. Nós. Partida. Partida. Especialmente. 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 COMPLICADO, EXCETO, 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 FUNÇÃO, 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 ALÉM, 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 DESEÊNH ANIMAVO, DESEÊNH ANIMAVO, DESEÊNH ANIMAVO, DESEÊNH ANIMAVO, Parece 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 Exército 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 Militares 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Contudo 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 Complicado Complicado Exceto 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 Função Função Além Além Desenho Desenho animado Desenho animado Desenho animado Parece Parece Exército 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 Militares 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 Além disso Além disso Com tudo Com tudo Elétricum 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 Emprestar 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 Proveja 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 Provista Proveja 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 Perambular Preambular 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 Fio 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 Através 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 Droga 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 Anjo, 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 semente, semente, semente. Eléctrico, eléctrico, emprestar, emprestar, proveja, proveja, revista. Revista, perambular, perambular. Fio, fio, através, através, droga, droga. Anjo, anjo, semente, semente. Independente, independente, independente. Operar, operar, operar. Operar, operar. Importante, importante. Importante, importante. Importante. Exercício. 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 Estômago. 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 Amplo. 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 Descrever 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 Concurso 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 Século 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 Natureza 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 Independente Independente Operar Operar Importante Importante Exercício Exercício Estômago Estômago Amplo 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 Descrever Descrever Concurso 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 Século 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 Natureza Natureza Rápido 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 Internacional 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 Dentro 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 Perdão 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 Travesseiro 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 roubar 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 provar 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 importar 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 morto 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 Arya 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 rápido rápido internacional internacional dentro dentro perdão 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 travesseiro travesseiro roubar 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 provar 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 importar 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 morto 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 Arya 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 Tribunal 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 Dificilmente 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 Rais 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 Lavandria 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 Rais 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 Resultado 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 Pó 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 Sobrinho 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 Tesouro 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 Tribunal Tribunal Dificilmente Dificilmente Rais Rais Lavandria Lavandria Razão Razão Resultado Resultado Pó Pó Sobrinho Sobrinho Capitão 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 Tesouro Tesouro Graduado 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 Trovão 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 Tertaruga 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 Experimentar 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 Preço 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 Aço 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 Cerimônia Cerimônia Cotovelo 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 Humano 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 Classificação 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 Graduado Graduado Trovão Trovão Tartaruga Tartaruga Experimentar Experimentar Preço Preço Aço Aço Cerimônia Cerimônia Cotovelo Cotovelo Humano Humano Classificação Classificação Sincer 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 Chefe 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 Electrónicos Hábito 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 Impressionar Impression Impressionar 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 Grampo 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 Valor 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 Tradição Admitem 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 Sincero Sincero Chefe Chefe Electrónicos Electrónicos Hábito Impressionar Impressionar Grampo Grampo Valor Valor Perigo Perigo Tradição Tradição Admitem 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 Vista 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 Acho 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 Fortuna 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 Gigante 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 Fluxo Espaço 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 Vão 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 Região 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 Lembrar 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 Vista Vista Acho Acho Fortuna Fortuna Até Até Gigante Gigante Fluxo Fluxo Espaço Espaço Vão Vão Região 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 Lembrar Lembrar Sangue 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 obedecer 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 balanço 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 moeda 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 educar 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 aplique 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 sabedoria 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 De acordo com Transporte 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 Criu 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 Sangue Sangue Obedecer Obedecer Balanço Moeda Moeda Educar Educar Aplique Aplique Sabedoria 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 De acordo com De acordo com De acordo com Transporte Transporte Criu Criu Escorregar 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 Poulo Poulo Paulo Paulo Palácio 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Deveria 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 Músculo 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 Ladra-o 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 Greve 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 Espalhar 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 Casamento 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 Escorregar Escorregar Poulo Poulo Palácio 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 Em voz alta Em voz alta Deveria Deveria No 什ão Parmalá Paralácio No Padro creation Espalhar Casamento Casamento Lama 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 Desperse 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 Receber 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 A figura A figura A figura A figura Amarbo 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 Reparar 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 Rocha 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 Ganho 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 Conveniente 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 Milhão 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 Lama Lama Desaparecer Desaparecer Receber Receber Figura Figura Amarbo Amarbo Reparar Reparar Rocha Rocha Ganho Ganho Conveniente Conveniente Milhão Milhão Perfeito 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 Dúzia 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 Guerra 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 Física 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 Suola 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 Prática 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 Lidar com 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 Selvagem 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 Exibição 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 Machucar 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 Prefeito Prefeito Dúzia Dúzia Guerra Guerra Física Física Cebola Cebola Prática Lidar com Lidar com Lidar com Selvagem Selvagem Exibição 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 Machucar 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 Tecote 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 Equilibrar 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 Circa 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 Esfregar 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 Prata 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 Louco 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 Picante Picante Com 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 Coção 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 Inventar 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 Pacote Pacote Equilibrar 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 Prim Super Banco Alessandro Eventar Capote Prata Louco Louco Picante Picante Com Com Coção Coção Inventar Inventar Promessa 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 Raramente 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 Estante 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 Campanha 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 Que vale a pena 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 Capaz Slitário 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 Bate-papo 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 Entrar 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 Inundar 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 Promessa Promessa Raramente Raramente Estante Estante Campanha Campanha Que vale a pena Que vale a pena Capaz Capaz Solitário Slitário Slitário Bate-papo 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 Entrar Entrar Inundar 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 Verdade 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 Limora 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 Carteira 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 Suceder 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 Viagem 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 Projeto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Capítulo 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 Golpe 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 Costa 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 Acevedo Lo segurança Ó ankle 残 Carteira Carteira Suceder Suceder Viagem Viagem Projeto O suficiente O suficiente Capítulo Capítulo Golpe Golpe Costa Costa Morango 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 Antepassado 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 Bombear 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 Carvão 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 Durante 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 Trabalho 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 Superar 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 Plasão 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 População Discutir 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 Efeito 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 Morango Morango Antepassado Antepassado Bombear Bombear Carvão Carvão Durante Durante Trabalho Trabalho Supurar Superar Plação 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 Discutir Discutir Efeito 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 Castelo 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 Milhares 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 Calma 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 Sentido 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 Sério 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 Remédio 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 Mentira 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 DIV 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 DEVO VERGONHA 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 CLAR 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 CASTELO CASTELO MELHORS MELHORS CALMA SENTIDO 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 SÉRIO 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 REMÉDIO REMÉDIO MENTIRA 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 DEVO 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 VERGONHA 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 CLAR 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 FOLHA 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 SEM VIAVO 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 TRUQUE 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 VUURBLETA 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 Escalar 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 Recuperar 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 Conduzir 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 Maneira 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 Concentrado 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 Folha Folha Sem Sem Viabo Viabo Truque Truque Borboleta Borboleta Escalar Escalar Recuperar 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 Conduzir 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 Maneira 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 Concentrado 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 Assim sendo, assim sendo, assim sendo, dividir, 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 dividir. Nota 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 Respiração 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 Debaixo 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 Aparecer 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 Fócu 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 O O O O Descobrir 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 Azidar. Azidar. Assim sendo. Assim sendo. Dividir. Dividir. Nota. Nota. Respiração. Respiração. Debaixo. Debaixo. Aparecer. Aparecer. Foco. Foco. Ou. Ou. Descobrir. Descobrir. Resistente. 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 Afeiçoado. 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 Resposta. 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 Altamente. 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 Dinheiro. 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 Voar. 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 Vantagem. 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 Despertar. 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 Propriedade. 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 Ocorrer. 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 Resistente. Resistente. Afeiçoado Afeiçoado Resposta Resposta Altamente Altamente Dinheiro Dinheiro Voar Voar Vantagem Vantagem Despertar Despertar Propriedade Propriedade Ocorrer Ocorrer Linha 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 Preguiçoso 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 Salário 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 Relaxar 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 Ponte 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Masculino 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Inteligente 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Linha 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 Preguiçoso Preguiçoso Salário 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 Relaxar Relaxar Ponte 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Masculino Os Masculino Masculino Ponte Os Asceno com a cabeça Aceno com a cabeça. Senhor 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 União União Autor 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 Mobília 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 Orgulho 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 Osso 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 Morciaria 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 Lidar 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 Escopo Escopo Instante 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 Senhor 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 União União Autor Autor Mobília 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 Orgulho 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 Osso Osso Morciaria 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 Lidar Morciaria Lidar 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 Escopo Escopo Instante 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 Templo 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 Colina 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 Contra 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 Falta 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 Relativo 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 Ferver 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 Conversação 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 Dúvida 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 Renda Dúvida 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 Templo, templo, colina, colina, contra, contra, falta. Falta, relativo, relativo, ferver, ferver, conversação, conversação. Dúvida, dúvida, renda, renda, queimar. Depressivo, 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 depressivo. Arco, 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 arco. Local, local, local. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Movimento, 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 movimento. Diretor, diretor, diretor. Chorar, chorar. Chorar, chorar. Senhor, 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 senhor. Porto, 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 porto. Negrau, negrau, negrau. Negrau, negrau. Depressivo, depressivo. Depressivo, arco, arco, arco. Local, local. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Movimento, movimento. Diretor, diretor, diretor. Chorar, chorar. Senhor, senhor. Porto, porto, porto. Negrau, negrau, negrau. Estúpido, estúpido, estúpido. Herói, 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 herói. Mente, mente. Mente, mente. Mente, mente. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Cruz. 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 Confundir. 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 TENDÊNCIA 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 CULTAR 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 PROPÓSITO 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 ESTÚPIDO HERÓE Herói Mente Mente Em vez Em vez Cruz Cruz Confundir Confundir Excitar Excitar Tendência Tendência Cruz 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 Propósito Propósito Maconha 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 Elogio 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 Exato Deserto 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 Gesto 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 Tarefa 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 Nativo 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 Sujeito 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 Sociedade 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 Interesse 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 Maconha Maconha Elogio Elogio Exato 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 Deserto Deserto Gesto 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 Tarefa 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 Sociedade. Interesse. Interesse. Necessário. 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 Desafio. 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 Enveja. 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 Empregar. 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 Grosseiro. 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 Embrulho. 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 Revisão. 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 Cintura. 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 Luta. 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 Todo. 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 Necessário. Necessário. Desafio. Desafio. Inveja. Inveja. Empregar. Empregar. Grosseiro. Grosseiro. Embrulho. Embrulho. Revisão. Revisão. Cintura. 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 Luta. Luta. Todo. Todo. Custo. 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 Menor. 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 Amizade. 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 Mistério. 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 Advertir. 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 Ainda. 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 Examiná. 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 Guia. 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 Magra. 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 Comparar. 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 Custo. Custo. Menor. 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 Amizade. Amizade. Mistério. Mistério. Advertir. Advertir. Ainda. 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 Examinar. Examinar. Guia. Guia. Magra. 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 Comparar. Comparar. Perdoar. 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 Competir. 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 em… Servir. 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 Altura. Altura 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 Febre 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 Roda Favor 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 Costumeiro 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 Corrida 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 Perdoar Perdoar competir competir servir servir altura altura febre febre viver viver rota rota favor favor costumheiro costumário 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 corrida corrida compor 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 inimigo 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 reduzir 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 experiência 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 aventura 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 Carregar 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 Honra 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 Culpa 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 Personagem Personagem Acertar 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 Compor Compor Inimigo Inimigo Reduzir Reduzir Experiência Experiência Aventura Aventura Carregar Carregar Honra 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 Culpa 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 Personagem Personagem Acertar 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 Tal Tal Em vez De Em vez De Em vez De Em vez De Vazo 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 Imposto 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 Envergonhado Envergonhado Forma 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 Corredor 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 Perda 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 Considerar 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 Reclamar 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 Reclamar, reclamar, tal, tal, em vez de, em vez de, vaso, vaso. Imposto, imposto, envergonhado, envergonhado, forma, forma, corredor, corredor, perda, perda, considerar, considerar, reclamar, reclamar, significar, 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 ponto, ponto, ponto. Infierno, 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 infierno. E fronteira, e fronteira, e fronteira. Reforma, 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 reforma. Desajo. 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 Compra. 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 Voto. 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 Previsão. 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 Suave, 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 significar, 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 ponto. Inferno, inferno, fronteira, fronteira, reforma, reforma, desejo. Desejo, compra, compra, voto, voto. Previsão, previsão, suave, suave, expressar, expressar, expressar. Consultório Providenciar 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 Fêmea 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 Patrão 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 Justo 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 Apesar Apesar Charme 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 É Exemplar Izaem 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 Fundo 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 Fundo. Expressar. Expressar. Consultório. Consultório. Providenciar. Providenciar. Fêmea. Fêmea. Patrão. Patrão. Justo. Justo. Apesar. Apesar. Charme. Charme. Exame. Exame. Fundo. Fundo. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Vitória. 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 Nenhum. 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 Excavação. 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 Nervoso. 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 Excavação. 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 Evitar Dobra 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 Seção 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 Sair 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 Sempre que Sempre que Vitória Vitória Nenhum Nenhum Escavação Escavação Nervoso Nervoso Informar Informar Esitar Esitar Dobra 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 Sessão Sessão Sair Sair Objetivo 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 Assindo 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 Ásido Ásido Ácido Líquido 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 Jornal 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 Em 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 Contraste 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 Romântico 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Completo 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 Comumoro 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 Objetivo 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 Ácido Ácido Líquido Líquido Jornal 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 Em Em Contraste 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 Com um ouro. Com um ouro. Tarifa. 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 Insistir. 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 Coisa. 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 Pousada. 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 Tubarão. 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 Relatório. 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 C. 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 Grande 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 Casar 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 Convidado 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 Tarifa Tarifa Insistir Insistir Coisa Coisa Pousada Pousada Tubarão Tubarão Relatório Relatório C C Grande Grande Casar Casar Convidado Convidado Limitar 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 Selecionar 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 Decidir 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 Riqueza 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 Maravilha 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 Reunir 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 Desperdício 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 Terrível 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Carpinteiro 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 Limitar Limitar Selecionar. Selecionar. Decidir. Decidir. Riqueza. Riqueza. Maravilha. Maravilha. Reunir. Reunir. Desperdício. Desperdício. Terrível. Terrível. Por pouco. Por pouco. Carpintairo. Carpintairo. Continuar. 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 Certo. 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 Combustível. 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 Combustível Reunçar 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 Arrumado 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 Nível 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 Oceano 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 Sussurro 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 Secretário 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 Estranho 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 Continuar Continuar Certo 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 Combustível Combustível Reunçar Reunçar Arrumado 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 Nível 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 Oceano Oceano Sussurro 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 Secretário 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 Estranho Estranho Empréstimo 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 padronizar adormecido 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 possível 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado solta 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 variar 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 concha 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 refeição 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 retorna 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 empréstimo empréstimo padronizar 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 adormecido adormecido possível 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 e Pedir emprestado. Pedir emprestado. Solta. Solta. Variar. Variar. Concha. Concha. Refeição. Refeição. Retorna. Retorna. Honesto. 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 Introduzir. 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 Subir. 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 Alvorecer. 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 Manga. 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 Estrangeiro. 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 Aluno. 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 Academia. Aluno. Algodão. Academia. Academia. Algodão. 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 Prazo Honesto Honesto Introduzir Subir Subir Overcer Overcer Manga Manga Estrangeiro Estrangeiro Aluno Aluno Academia Academia Algodão Algodão Prazo Prazo Facto 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 Faculdade Faculdade Torção 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 Cora 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 Corre Corre Prejuízo Idiota 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 Juntz 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 Talento 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 De repente De repente De repente De repente Opinião 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 Facto 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 Faculdade Faculdade Torção Torção Gerir Gerir Perjuízo 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 Idiota 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 Juntz 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 Talento 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 De repente De repente De repente Opinião Opinião Aceita 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 Situação 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 Preparar 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 Fechar 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 Produzir 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 Coronograma 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 Explicar 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 Mensagem 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 Entre 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 Memória 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 Aceita Aceita Situação Situação Preparar Preparar Fechar Fechar Produzir Produzir Cronograma Cronograma Explicar Explicar Mensagem Mensagem Entre Entre Memória Memória Elve 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 Contato Resolver 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 Solto 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 Real 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 Tentativa 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 Proteger 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 Universo 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 Gramática 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 Borracha 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 Alvo Contato Contato Resolver Resolver Solto Solto Real Real Tentativa Tentativa Proteger 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 Universo Universo Gramática 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 Borracha Borracha Junção 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 Bastante 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 Garganta 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 Teto 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 Preferires 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 Massante 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 Guarda 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 Sibonete 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 Seg Seg Segue-se. 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 Junção. Junção. Bastante. Bastante. Garganta. Garganta. Atrás. Atrás. Teto. Teto. Preferir-se. Preferir-se. Maçante. Maçante. Guarda. Guarda. Sibonete. Sibonete. Segue. 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 Segue.